Lolo, você é uma pessoa muito talentosa e eu queria ver como seria você nas Olimpíadas agora, improvisando, se divertindo, levantando sua sunga até a minha cabeça, girando e batendo em mim, depois eu chamo alguém, um delegado e entro com um B.O., porque a Lumena autorizou no quadro Lolo Olimpíadas! Vocês têm que ficar rimando uma com a outra. Vocês estão num bar, meio que conhecendo pessoas, aí, curtindo. Olá, posso te ajudar? Ah, pode. Vamos conversar? Como é seu nome, neném? Simone de Belém. Eu vim de Belém, depois eu tô aqui. E como é o seu? O meu é Jaci. Eu sou índia. Eu nasci também em Belém. E com você? É tudo alegria? Sim. Tô preocupada com a senhora, tia. Eu não sei, a senhora quer beber uma cerveja? Ah, chamando de tia, veja. Eu acho que você tem idade pra ser minha mãe. Então vamos abrir um champanhe pra comemorar. Desculpa, se você é minha mãe, eu nasci de parto normal? Você é uma pessoa muito especial. Sim. Eu não ia te dizer. Você quer mesmo saber? Se quiser dizer, voz me ser. Desculpa. É que eu sou de 1930. Ah, que seja, então, uma boa vinta. Você não é vinta. Você é o amor. É? É. Vai tomar no cu, senhor. Esse é o jogo de rima. Maravilhosa, Lolo, que do nada pôs uma canela pra jogo. É, botei. Uma pernaquinha. É, porque geralmente, né, as pessoas ficam lá assim, ah, comediante, a pessoa acha que a pessoa é comediante, a pessoa tem que ser caída. E a maioria é, sacanagem. Posso até ser, entendeu? Mas, na hora do vá-vá-vum, eu faço uma graça boa, tá? Briga com o palhaço. Faz o palhaço armar aquele picadeiro. Descabar aquele palhaço todo. Você não acha um pouco ruim essa coisa de que homens são engraçados e mulheres são malucas, sabe? Ah, isso dá muita irritação. É verdade. A mulher, você sabe que um dia, sem brincadeira, eu tava... Isso é uma verdade. Uma consulta médica, eu conversando com o médico e tal. Daqui a pouco, ele começou a olhar através. Aí, eu saquei, pô, tô chata, né? Pensei, ele virou e falou assim, pode ser uma coisa que você é bonita. Mas não era, ele não tava me encantando, não. Ele constatou. Aí, eu, ah, obrigada. Tipo, é T, né? Eu falei, você não. Você é bonita. Aí, falei, obrigada. Isso é que a sua graça vem tanto à frente que eu nunca reparei que você era uma mulher bonita. E tem uma coisa também que eu acho injusta na comédia, que, assim, parece que já são poucos lugares pra mulheres comediantes. É. Porque não há muito interesse, a gente tem que ficar se provando o tempo inteiro. E sempre estão esperando a nova. Então, é como se as pessoas quisessem, Cris, você já conseguiu, descarta, vem a outra. A nova, Heloísa. A nova, não sei o quê. A nova... Sei. Isso, eu acho muito injusto. Porque, pros homens, tem lugar sempre. É. O mundo é machista. Não, o mundo é machista. E eu acho que essa coisa das mulheres, assim, da gente ficar se provando também, como a comédia fosse um primo pobre. A comédia, ela faz você falar sobre qualquer assunto. Coisa que o drama, às vezes, pode pesar na mão, pode ficar chato, não sei. Entendeu? Quando você tem comédia, você fala aqui absurdos e passa tudo. Olha, absurdos? Eu não tinha tido esse feedback ainda. Mas você fala de uma forma gostosa. A pessoa até quer que você fale, quer ouvir. Algumas pessoas ficam putas. Ficam. Eu tô porra me fodendo pra elas. Agora, eu fico puta quando me chamam de figura. Ela tá uma figura. Por que não tá uma apresentadora? Uma diplomata? Porque eu não sou diplomata? Isso não é motivo, querida. Isso não é motivo. Tem certas coisas que a gente não dá. Por exemplo, eu, se eu fosse uma instrumentadora, eu ia me fuder. Eu ia fuder, a pessoa ia morrer, com certeza. Porque a pessoa ia me pedir, oi, enfermeira Heloísa, bisturi. Peraí, acho que eu não trouxe, mas de repente é uma tesoura, certo? Entendeu? Eu sou distraída. Eu sei de uma história que você tava numa escada rolante, pensando, caraca, eu deixo a babá em casa. Eu penso muito, porque tava aí, e eu acho que a outra pessoa de fora tá ouvindo. Então, tava eu, minha babá e a tontonzinha, que fez aniversário agora há 15 anos, ainda era bebê. Criança, né? Aí a escada rolante subindo, nós três, quem via de fora, mudas. Aí eu comecei a pensar, eu disse, pô, se a Irene quiser, ela fica aqui comigo na ginástica enquanto eu faço, fazer um transporte rápido. Mas também, se ela quiser, também ela desce, fica aqui brincando naqueles brinquedos. Antônia adora, mas também vai ser uma coisa tão rápida. Ela pode ficar aqui comigo, dois minutos, acaba o transporte e a gente vai embora. Quando eu pensei isso, a gente chegou juntas. Aí eu olhei pra Irene e falei assim, você que sabe. Sem ter falado nada. É isso aí.